Eu quero lhe dizer que não importa o que aconteceu com você no passado e não importa o que está acontecendo na sua vida agora isso não tem poder para impedi-lo de ter um surpreendente e impressionante futuro se você aprender a ver as coisas no Espírito A Bíblia diz em Isaías 11 que Jesus não via e decidia as coisas pelo ouvir de seus ouvidos e pela visão de seus olhos Ele via com os olhos espirituais e Ele ouviu com os ouvidos espirituais e todos nós temos ouvidos na cabeça e olhos na nossa cabeça mas também temos olhos e ouvidos espirituais Com os olhos naturais vemos o que está ao nosso redor vemos o que está acontecendo em nossa vida mas com nossos olhos espirituais vemos o que não podemos ver com estes olhos nós olhamos com uma atitude de fé dizemos Deus diz que eu posso ter um bom futuro e eu acredito que eu posso ter um bom futuro